Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Silva Pela, porque a vida é dura, pra quem é mole, e vamos para o Minuto Simuladão. É, vamos resolver mais algumas questões aqui do nosso Simuladão PMBA. Muita questão. Serve também pro pessoal do CBM, né? Só que não, pro pessoal que vai fazer pra bombeiro, não serve direito penal, nem história, nem geografia. E não tem a parte de ciências naturais. Mas muita gente do CBM, a parte de português, as outras todas servem, né? Inclusive matemática. A dúvida dessa questão aqui, a questão que me pediram pra resolver, foi a questão 20. Foi a Érica Barreto de Ipirá. Um grande abraço pessoal de Ipirá aí. Tive votos de Ipirá, depois eu digo quantos. E aqui ela diz que acha que essa questão tá com o texto incompleto. Mas não tá não. Inclusive é uma questão da Fundação Carlos Chagas, 2022. Eu imprimi até a página da prova pra ver. Ela caiu no TRT, 22ª região, questão 19. E tá certinho o texto. João tem três cachorros que nasceram em abril. Em maio de 2022, João somou as idades dos cachorros e seus anos de nascimento. A soma de João é igual a... Gente, muita gente tentou anular essa questão, né? A gente sabe disso. E a Érica, ela tá certa quando ela fala, João tem três cachorros que nasceram em abril. Tá certa essa dúvida dela aqui. Porque não fala em abril de que ano? Não fala. Mas só que em maio de 2022, João somou as idades dos cachorros. Então ele somou as idades de cada cachorro. Se o cachorro tinha... Os cachorros nasceram em abril, né? E somou as idades com os seus anos de nascimento. O segredo da questão tá aqui, ó. Agora, como são três cachorros e em maio de 2022 ele somou as idades, mesmo, você pode imaginar, se tivessem nascido todos em abril de 2022, a idade de todos seria zero ano, né? A idade zero. Não completou um ano ainda. E se você vai somar os anos de nascimento, seria somar 2022, 2022, 2022. Que aí, mais zero, 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 vou até colocar aqui, ó. Daria o quê? 6.066. Letra A. Você diz assim, mas como é que eu vou adivinhar? Até que se eu não tivesse alternativa. Não. E se ali fosse 2021? 2021, se eu ia botar 2021, 2021, 2021, você tem que somar os anos de nascimento do cachorro. E mais a idade. Como eles nasceram em abril de 2021, em maio de 2022 eles teriam um ano de idade. Então, um, um, um. Mas a resposta vai dar a mesma. 6.066. Justiça, se os cachorros tivessem nascido em 2010. Pronto. 2010, 2010, 2010. Em 2022 eles estariam fazendo 12 anos. 12, 12, 12. Vai dar o quê somando tudo isso aqui? 6.066. Então, não depende. Você não vai dizer que o cachorro nasceu em 1.500. Não existe cachorro com mais de 700 anos de idade. Entendeu? Ou mais de 500 anos de idade. Então, não tem nada disso. Então, se você pegar aqui, ó. 2020, tudo. Sempre a suma vai dar 6.066. Então, uma pegadinha. Um brinquedo que caiu na prova do TRT. Um concurso com salário três vezes maior até que o de vocês. Mas, é assim que funciona. Tá bom? Uma questão de aritmética. Mas, envolvendo um pouco de raciocínio. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Em breve, mais um Minuto Simuladão. Valeu! Um 인ato Simuladão. Obrigado.